Música Há cinco anos, nada fazia prever que Carlos Ameida Iria deixar a área de Aidi para se dedicar à grande missão de ser empreendedor Em 2013, decidiu arriscar e criar a marca BoxPT A BoxPT surge de um desafio que me foi feito por uma pessoa que me dava umas aulas de treino de ginástica E que entendia que o CrossFit, enquanto modalidade, ia ter uma explosão no mercado Nessa altura fizemos uma pequena Box em Vila Nova de Famalicão O projeto começou a correr muito bem, mas tivemos uma dificuldade Que foi encontrar o equipamento para trechar a própria Box Daí surgiu, olhamos para uma janela de oportunidade de ter em Portugal Uma marca, uma oferta que pudesse satisfazer quer o mercado português Quer depois pensar noutros horizontes para o mercado estrangeiro O tempo para partir para a internacionalização foi curto As oportunidades nos mercados internacionais começaram a surgir a ritmo acelerado E a BoxPT teve que as aproveitar Em 2016 apostamos e aumentamos a nossa aposta no mercado francês Aproximamos no mercado espanhol Em 2017 já fizemos alguns eventos também no mercado espanhol E decidimos também em 2017, no final de 2017, fazer uma abordagem ao mercado brasileiro E realmente mostrou-se uma abordagem acertada Porque hoje o Brasil tem já um peso significativo na nossa faturação Este processo de internacionalização passa muito pela presença em eventos internacionais da área Pelo apoio a atletas com visibilidade no mercado e a ações de marketing digital Um investimento necessário em prol do crescimento Uma parte significativa deste investimento que estamos a fazer Na ordem dos 45% que nos é apoiada pelo Norte 2020 E isso para nós ajuda-nos claramente a dar este passo, a investir para poder sair do país O facto de participarmos em feiras, o facto de participarmos em eventos O facto de podermos, de alguma forma, publicitar em revistas internacionais Que de outra forma nós iríamos ter algum cuidado, ou mais cuidado a fazer esses investimentos Participar no Norte 2020 ajudou a BoxPT a crescer em pouco tempo Atualmente tem mais de 4 mil clientes pelo mundo todo E espera que as exportações representem 60% da faturação no final deste ano O que é este ano? O que é esse ano? O que é esse ano? O que é esse ano? A CIDADE NO BRASIL